O que é que você pensa? Você pensa em ir pra esse mundo? Estou pensando em começar a mandar meus currículos. Acho que... Não é porque, mano, olha quanto eles ganharam. Em um mês. Eu não chego nem a metade disso. Tá no mundo errado, você tem que ir pra outro mundo. É porque hoje em dia o ramo do conteúdo ele vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito e muita gente quer entrar e não sabe por onde. E onde vocês divulgam esses conteúdos? Como é que a galera sabe? Vocês tem Instagram, tem alguma coisa que vocês divulgam? Ela tem mais grupos, entendeu? Ah, vocês divulgam nos grupos dela. A gente estabelece por aí. Aí chega aquelas mensagens... Porque, tipo assim, o que eu acho, tipo assim, o que eu não consigo entender das mulheres... É porque a maioria que procura a gente são pessoas comprometidas, entendeu? É um ramo muito grande, mas o que mais procura a gente são pessoas comprometidas. Aí, às vezes, a mulher pega o celular do cara e olha lá, né? E vem tirar satisfação, às vezes, com ela. Essa parte que a gente não consegue entender, sendo que a gente só tá trabalhando. Que nem eu falo pra muitas mulheres que mandam mensagem pra ela criticando. Ah, não sei o quê. Você mandou mensagem pro meu marido? Não sei o quê. Ele é casado. Aí como é que a gente vai saber, né? Como é que ele vai descobrir que era o seu marido? Primeiro, como é que ela pegou o número do seu marido? Se ela está trabalhando, meu amor, acorde! Seu marido quer alguma coisa também de você. Ele que foi atrás. Aí chega brigando com ela, falando um bocado de besteira. Aí, tipo, a pessoa tem que se olhar e parar, né? Que não é a gente que procura, entendeu? São eles, entendeu? A gente só tá fazendo o nosso trabalho. Mas você faz programa também? Não, eu não. Mas já pensou em fazer? Não. Não sei nem se é dadinha. Não? Eu falo pra ele, Ranjão. Um velho pra bancar ele. É um sugadere. Eu tenho também, né? É. Porque, olha, parece que sugadere, eles não são daqueles que vão querer te tocar. Essas coisas, né? Eu já ouvi falar... Não sei, né? Eu posso estar enganada. Mas eu já ouvi falar que sugadere, pra homem, eles não gostam de tocar no homem. Mas eles gostam de chamar de meu bebê, meu garotinho. E tudo eles pedem. É assim, ah, manda uma foto, manda isso, manda aquilo. Eu não sei se você é... Você já fez isso? Não. Você tá sabendo demais pra... Não. Amigo, tem até site, né? Que se escreve pra pedir um sugadere. Tem mesmo. Eu fiquei chocada uma vez que uma pessoa me contou assim, ah, eu me inscrevi. Falei, pra quê? Eu me inscrevi. Eu pensei que ela tinha falado assim, eu me inscrevi pro vestibular, vou passar não sei aonde. Não, eu me inscrevi. Pra onde? Pra ganhar um sugadere. Falei, como é que é? É, tem tudo internacional. E não é que a pessoa conseguiu. Agora, da onde? Da França. Um velho da França. Ganhando em euro a bicha hoje. É, tem todo esse processo, né? Que nem ela conseguiu. Mas ela se inscreveu. Você se inscreveu em algum lugar pra conseguir o seu cardérico? Já me inscrevi, mas até agora não. Mas esse que apareceu, foi por conta de alguma coisa que você escreveu? Acho que foi por conta dos conteúdos, né? Já conheceu o seu conteúdo. Foi lá no Face, ele mandava um monte de mensagem pra mim, mas uma amiga minha que veio me falar dele que ele era doido pra me ver, né? Se ver minhas fotos e tal. Aí eu falei, mas eu não entendi nada disso. Aí depois que ela veio me explicar, aí eu peguei e conversei com ele.